Estamos de volta com o Vale Urgente, agora é hora de saber as promoções do Charlão. Charlão fala pra gente das promoções pro final de semana, vamos lá. Boa tarde, boa tarde, Tony Blade. Vamos que vamos que a vida não para. Você já sabe, nossos carros são revisados, periciados, com ótimas procedências. Mas vamos de oferta? Só nave hoje. Sorrento, 2012, completa 7 lugares. Temos também Santa Fé, Internacional, é o carro que você procura. Temos esse top de linha IX35 e essa belezinha dessa Meriva 2009 completinha. Você já conhece nosso site que é o charlão-negócio.com.br e os telefones mais tocados, 3906-0000, 3902-0816. Não me digue não, compre o seu carro na loja do Charlão. Vamos de volta com o Vale Urgente. Telefone do Charlão, 3902-1782, 3906-0000 e 3902-0816. O homem foi morto a tiros quando saía de seu comércio no parque aeroporto, na cidade de Taubaté. Pra trazer essas informações pra gente, é a nossa repórter Renata Marangoni. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Tony. Ivair Félix de Souza, de 49 anos, foi morto por volta das 19 horas, quando estava fechando a loja, que ele é dono. Um homem teria passado de bicicleta e efetuou seis disparos contra a vítima. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia não soube informar se ele tinha passagens criminais. O corpo dele vai ser velado a partir das 14 horas, aqui em Taubaté, Tony. Muito obrigado e um bom final de semana, Renata. Bom, 40 moradores da Rua Osvaldo Lex, no Jardim Satélite, estão passando por dificuldades aí com relação ao descarte de esgoto. Uma central de tratamento. Eles não têm onde jogar o esgoto e agora a Prefeitura ainda quer multar os caras. Brincadeira um negócio desse, né? São 40 famílias ao todo que sofrem com esse problema. Já há anos, a Prefeitura, até agora, está estudando uma forma... Bom, é, está certo. Até agora não fizeram nada. Agora nós vamos saber se eles vão estudar uma forma de resolver o problema dessa comunidade. Mostra aí, nós estivemos lá. Hoje nós estamos aqui no Jardim Satélite, Zona Sul de São José dos Campos, na Rua Osvaldo Macedo Lex. Mostre essas casas aqui, Magaiva. São 35 casas que vocês estão vendo. Essas 35 casas, há 30 anos, jogam esgoto e natura no rio, o que é proibido. Já deveria ter sido feita uma central de tratamento para tratar esse esgoto para depois ser lançado no rio. Mas até agora, nenhuma providência foi tomada. Vamos conversar aqui com os moradores. Qual o nome do senhor? José. O senhor José, há 35 anos o senhor mora aqui? Sim. E o esgoto é jogado no rio? Jogado no rio. Não tem tratamento para o esgoto? Não. O senhor já procurou as autoridades, a Saber, a Prefeitura? A gente já tem feito reuniões com eles e até agora não resolveram nada. Loteamento regularizado, o senhor paga imposto. E quem deu essa informação que o problema do esgoto é o senhor que tem que resolver? Então, teve aqui o vereador Valdir Overenga. A gente foi na Câmara lá, fizemos reunião lá com ele, com o pessoal da Améria também. Só que até agora está rolando. Eles estão dizendo que já está na promotoria pública e que eles vão mandar multa para a gente. Há 30 anos atrás eles não deveriam ter liberado. Então, se realmente era uma área que não tinha rede de esgoto, eles tinham que saber. Eles tinham que falar para a gente e não legalizar. Para eles nós temos que resolver o problema, só que eu acho que o problema não é nosso. O problema é o problema de saúde pública, é a Prefeitura, é a Saber, é que tem que resolver. Os moradores aqui, a maioria aqui é salariado. Segundo eles, a Saber não tem dinheiro para fazer essa rede de esgoto e nem a Prefeitura. Então, se a Saber não tem dinheiro, a gente vai ter? Pelas contas que tem um engenheiro aí que fez para a gente aí, fica na faixa de 3 mil reais para cada morador. 3 mil reais para cada morador. Numa cidade com 700 mil habitantes, um bairro regularizado, os impostos são pagos, porém a responsabilidade do esgoto cabe aos moradores. É impressionante, não é? Vamos lá o que nós vamos mostrar agora, onde o esgoto está sendo lançado in natura no Rio. Olha aí, ó. Dei uma parada agora para a gente mostrar. Daqui hoje, né, com chuva, temperatura mais baixa, é possível sentir aqui o mau cheiro. Olha só a piscina de esgoto. Esgoto de todas as casas jogados aqui e daqui é levado para o rio ali embaixo. É mais um prédio que vai ser construído, ou está sendo construído. Quantos andares? Os três andares, esse prédio, porém não tem... Bom, hoje está aqui para falar comigo o Renê Miraverniz. Tudo quanto é bucha, põe para o Renê resolver. Vem para cá. Renê, boa tarde. Boa tarde. Está bem que você está escolado, né? É, um pouquinho. E aí, Renê, vamos resolver esse negócio? Tem uma luz no fim do túnel, falando em luz, já que hoje você esteve lá na ilha escura com a gente? Verdade. Aliás, grande sucesso ali, né, Fantasma? Parabéns para todos nós. Olha, Tony, nós estamos estudando. Eu já estive lá no Oswaldo Lex, já estive conversando com os moradores. A situação de resultado hoje realmente seria esse bombeamento individual. Por quê? Porque a obrigação da Prefeitura é exigir a rede de esgoto e ela está lá na rua. Porém, as casas estão com o que a gente chama de solena negativa. Eles estão com a ligação de esgoto abaixo da rede, então precisa bombear. Daí o pedido da Sabesp, porque a responsabilidade de ligar a casa à rede é do morador. Então a Sabesp dizer que precisaria fazer o bombeamento individual. Fica R$ 3 mil por casa, mais ou menos é caro. Concordo com eles, concordo contigo. Então nós estamos estudando algumas alternativas. Na verdade, duas. A primeira, juntar três, quatro casas para fazer um bombeamento coletivo e isso reduzir o custo. É uma das formas. E a outra forma é tentar uma rede alternativa no fundo das casas que jogasse o esgoto, então, próximo onde está sendo construído o prédio. Ou numa central e dali. Isso, onde a rede acaba se encontrando com a mesma altura onde ficaria. O problema é que o terreno do fundo não pertence à prefeitura. Nós não podemos usar aquele terreno. Então, nós estamos estudando qual a possibilidade. Enquanto as multas, elas foram aplicadas nas gestões anteriores, nós encaminhamos para a defesa do cidadão, encaminhamos para o jurídico da prefeitura, para tentar cancelar essas multas existentes. E estamos aguardando uma resposta. Muito bem. Renê, muito obrigado e parabéns pela sua força também lá na... Muito obrigado pela sua força lá na Ilha Escura. Vamos ver se a gente ajuda a resolver esse problema de esgoto. Vamos, e eu tendo posição, trago para você e para os moradores. Muito bem. Muito obrigado. Falei com o Renê e na verniz. Mas tem gente nova na prefeitura. Você lembra do Dalto Ferracioli, que era secretário na cidade de Jacareí? Já esteve aqui com a gente no programa. Lembra disso? Pois é, ele assume a Secretaria de Obras de São José dos Campos. Eu chamo ele depois? Então, daqui a pouco, eu vou apresentar o Dalto para vocês, que agora é o novo secretário de Osaia Soraya e entra o Dalto Ferracioli. Depois do intervalo, a gente fala com ele aqui. Um grande abraço.